Mensagem do dia Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós E confiamos nesse amor Deus é amor Todo aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus nele Primeira carta de João, capítulo 4, verso 16 Leia hoje o capítulo 4 De primeira carta de João Amém Amém